Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou gestante de Psicologia na Universidade de Coimbra e gostava muito de ser voluntária na Ocetransforma. Esta é a Mariana. A Mariana é uma estudante versátil e dinâmica, sempre disponível para se envolver em projetos e atividades com a finalidade de ajudar o próximo. Sabes quem mais conhece a Mariana? A Street Store, projeto que entrega refeições e bens necessários a famílias carenciadas. A Mariana participa em todas as edições com o intuito de ajudar quem mais precisa. A Mariana quer transformar Portugal. E tu? A ideia da Universidade de Coimbra Transforma é simples. Disponibilizar uma plataforma que una voluntários a organizações que realizem voluntariado ou projetos sociais disruptivos. É só entrar no site transforma.uc.pt, ver as vagas existentes, escolher a que melhor combina contigo e oferecer o teu tempo e a capacidade para ajudares quem mais precisa. Podes pesquisar por área de atuação, conhecer o perfil das organizações ou disponibilizar as tuas características. E, no final, tens direito a certificado e acesso a um currículo social. O importante é fazermos parte da mudança da nossa comunidade, cidade e país, contabilizando todas as ações realizadas. E se te disséssemos que já é possível? Pois é, cada hora de trabalho é contabilizada pela nossa plataforma Universidade de Coimbra Transforma. E tu, do que estás à espera? Vem ser agente da mudança, vem transformar Coimbra e Portugal. E tu, do que estás a degustar? Vem ser agente da nossa unidade,